É que, nesse caso, como o Albi ter dito, deixar consignado que eu sou contra o Corinthians vender o Memphis para pagar essa dívida, só para tranquilizar o coração de você. Não há dívida. Ah, não há dívida. Então, mais uma razão para não vender. Haverá um Pix, a Gavião está fiel. Haverá um Pix, uma conta Pix na Caixa Econômica Federal, diretamente da Caixa Econômica Federal, aberta para o pagamento da Pix e todos os corinthianos pagarão e vai sobrar dinheiro. E Memphis vai continuar no Corinthians. Memphis Depay. Que bom, certo. Então, é... Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os três poderes. Acesse agora poder.cc barra monitor e ganhe 30 dias grátis. E aí Acesse agora Acesse agora Acesse agora Acesse agora Obrigado.